Meus nobres cartoleiros, aqui estamos nós para um raríssimo Mitadas e Micadas, que são os vídeos que eu, o Léo Rodrigues, faço aqui comentando o desempenho do nosso Super Tour em todas as rodadas. Vai ser muito difícil a gente conseguir fazer esse quadro às 38 rodadas e já nem faríamos nessa, por exemplo. Porém, devido a grande repercussão negativa dessa rodada para o Super Tour, onde as coisas abusivamente deram erradas para a nossa equipe, eu não vou, como treinador da equipe, tratar como se nada tivesse acontecido. Mesmo sabendo que o Cartola é um jogo de sorte e que todos os cartoleiros são responsáveis por suas escalações, independente de nós aqui, né, youtubers, eu gostaria de, sinceramente e humildemente, me desculpar com todos os cartoleiros que confiaram nas nossas dicas aí para essa primeira rodada e que, junto conosco, tiraram uma nota muito ruim. A gente está aqui para ajudar, mesmo, né, como eu falei, a escalação de cada um é de responsabilidade única do cartoleiro e, de fato, nós não fizemos uma escalação fora do padrão, nós não fugimos da lógica da rodada. Acontece que nós erramos praticamente tudo. Por exemplo, no ataque, nós fomos com o Alexandre Pato, teve o Antony, que foi bem melhor do que ele. Nós fomos com o Rony, que até tirou uma boa nota, mas o Marco Rubem foi muito melhor do que ele. Tivemos o Luciano, que, por ironia do destino, desperdiçou um pênalti. Nós estávamos com o Pedro Jeromel e, como ele era dúvida, nós trocamos pelo Bruno Alves, que com o SG fez 2,6. E o nosso capitão, o Luan, que nem era uma ruim, né, pô, apostar no Luan de capitão contra o Havaí em casa parecia ser uma aposta muito boa, muito positiva, porque é um ladrão de bola, tem chance de dar assistência. E acabou que o desempenho dele foi bem ruim. E tudo isso aí, mais os jogadores que nós, infelizmente, não confiamos, né, aí do Flamengo, do Ceará, que a gente não esperava que seriam jogos tão tranquilos para essas equipes. E viemos atirar, decepcionantes, 24,42 pontos, se eu não me engano. E pelas previsões aí do Guru do Cartola, o nosso time vai desvalorizar 12,8 cartoletas. Que pancada para poder começar, né, esse ano de cartola. Vamos acabar tendo uma experiência bem diferente dos anos anteriores, porque, pelo menos comigo, nunca tinha acontecido de eu começar o ano perdendo cartoletas, e ainda mais essa quantidade toda. Mas aqui estaremos, para a segunda rodada e para todas, trabalhando aí para poder recuperar os prejuízos, e tentar sempre tirar as maiores notas possíveis. Então, a razão de eu estar vindo aqui é para me desculpar com todos aqueles que confiaram na nossa escalação, que eu garanto para vocês, seguiu a lógica, foi bem pensada, mas tivemos azar aí de errar os jogadores e de não ter pegado outros atletas aí que foram bem na rodada. Nós vamos continuar em frente, com a mesma alegria, com o mesmo ímpeto, com a mesma dedicação, tentando tirar, como eu falei, as maiores notas possíveis, e vamos tirar o super touro do buraco. Segunda rodada vem aí, a primeira já passou, o que passou, passou, e logo estaremos aqui gravando o vídeo com a escalação do super touro para a segunda rodada, e contamos sempre aí com o seu apoio, com a sua audiência. Valeu, galera! Forte abraço a todos, aquele abraço, e bora mitar!